Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os melhores episódios de Titi e o Avô. Os piores estão na descrição, assim quem deu a sugestão também está na descrição. Chega de rolação e vamos lá! Bebês Titi e o Avô. Nesse episódio, o presidente acaba convocando os bebês Titi e o Avô, agentes especiais para conseguir impedir um terrorista russo de jogar mísseis em cima dos Estados Unidos e provocar uma outra guerra mundial. Esse episódio é completamente engraçadinho, divertido. É até interessante ver os bebês Titi e o Avô nessa perspectiva. É até engraçado. Claro que é pra poucos o tipo de humor, porque tem algumas piadas que só os mais velhos vão pegar, mas é inegável que é até divertido. Majéstica! Nesse episódio, temos uma pequena menina com a qual ela não quer estudar matemática, quer ser muito super-herói. Então o Titi e o Avô acaba lhe dando poderes, porém ele também acaba virando seu assistente, o Titi e o Avô boy. Então a garota vai percebendo que a vida de um super-herói não é tão glamurosa quanto se esperava. Mas ela acaba abdicando seus poderes, porém o problema é que sua lição de matemática acabou ganhando vida e se tornou um perigoso super-vilão, com o qual ela consegue derrotar fazendo a sua tarefa de matemática. Esse episódio, eu particularmente gosto por ter o tema super-herói. É meio surtado? É claro que é surtado, mas Titi e o Avô vai ser sempre surtado, mas eu gosto só por causa da temática de super-herói. Amigos de pança, nesse episódio o Titi e o Avô está tentando ajudar um menino a aceitar a sua barriguinha e por conta disso ele acaba mandando ele para outra dimensão acidentalmente, mas no final eles resolvem tudo com a pança. Eu sei que pareceu bem estúpido esse enredo, mas sejamos sinceros, Titi e o Avô até que estava legalzinho nesse primeiro episódio. Sim, esse é o primeiro episódio oficial, mas até que estava legalzinho e não tão surtado como ficou o desenho. A história da luta livre. Nesse episódio, basicamente, eles fazem um falso documentário sobre os lutadores Titi e o Avô e Steve Pizza e aí depois também explicam por que eles não lutam mais, por que eles se aposentaram, devido a um pequeno incidente naquela fatídica noite em que é muito engraçado. É muito bem construído esse falso documentário, além das lutas serem divertidas e esse episódio mostra como os escritores de Titi e o Avô conseguem fazer uma coisa boa quando eles querem. Amigo, nesse episódio Titi e o Avô acabam ligando um botão que controla a estranheza da van, só que sinceramente eles não gostam de ser normais e tentam fazer a coisa mais estranha possível até que o computador acabe virando um robô e acaba indo embora. Ou seja, o episódio é meio brisado? Sim, mas até que é interessante em alguns pontos. Terra do descanso. Nesse episódio, Titi e o Avô e o Steve Pizza acabam indo para uma espécie de hotel onde está cheio de criaturas monstruosas em que, bizarramente, só o Steve Pizza começa a vê-los e então ele começa a sofrer, sofrer e sofrer. Aí no final, Titi e o Avô conseguem outro convite para um outro spa, aí então é a vez do Sr. Gus porque o Steve Pizza cansou de sofrer. E lá o Sr. Gus é tratado a pão de ló. Então, qual é o grande lance desse episódio? Esse episódio é completamente divertido. E para quem odeia o Steve Pizza vai amar ele sendo torturado. Mapa do tesouro. Nesse episódio, Titi e o Avô fica completamente convencido de que ele encontrou um mapa do tesouro e vai seguir a risca. Só que o Sr. Gus constantemente fica falando que é só um mapa infantil e aí então no final eles ganham um tesouro sim. Um vale que vale para todas as compras para eles não terem que pagar. Só que o grande problema, enquanto ele estava na aventura, ficou só a tigreira gigante voadora surreal que bebeu muitos milkshakes e com o qual o vale não cobre. Então eles estão obrigados a trabalhar. É sério, é engraçado e meio clichê ao mesmo tempo, mas aquele clichê... Bom, dias de cão. Nesse episódio, Titi e o Avô quer ajudar uma menina a provar para o pai dela que ela tem condição de cuidar de um cachorro. Então, ele se transforma no cãozinho avô que faz um monte de atrapalhada e no final o pai dela acaba sofrendo um acidente e aí foi o cãozinho avô que resolveu todos os problemas dele e no final ela consegue provar o seu valor e ganha um cachorrinho. Esse episódio é completamente engraçado e como mais uma vez eu falei, isso mostra quando os diretores estão querendo fazer algo bom, eles fazem. Trailer de comida. O Steve Peats acaba convencendo todo mundo a fazer um food truck com o qual vão vender o hot burger, um cachorro quente com uma salsicha enfiada no meio e aí então, todo mundo acaba comendo e comprando pra caramba, só que o Steve Peats, é claro que ele tinha segundas intenções com esse dinheiro porque ele queria muito ganhar uma moto e aí então no final ele acaba usando o tempero especial do titio avô e todo o trailer vira um cachorro burger gigante. E pra sobreviver, eles vão ter que derrotar os clientes que querem devorar o trailer. Esse episódio é completamente divertido. Ele é muito bom, essa série é muito bem escrita. Mais uma vez, reflete que quando os escritores querem fazer algo bom, eles sabem fazer algo bom. Titia avó. Nesse episódio, titio avô conhece a titia avó uma versão de si mesmo, só que feminina e mais alta, diga-se de passagem, que resolve os problemas da criança na lata, não leva pra aventuras surtadas, então isso faz questionar se ele realmente ajuda as crianças. E aí então ele percebe que ele ajuda as crianças do jeito dele e no final ele acaba enfrentando a titia avó, que não seria a última vez que enfrentaria ela. Eu particularmente gosto desse episódio porque a titia avó é uma boa adversária pro titio avô, só que a única coisa que não fica muito bem claro é como ela ganhou os poderes de onisciência, onipresência e onipotência do titio avô, sendo que ela era apenas uma humana comum. Diga titio, ou o crossover com o Steven Universe, muitos de vocês devem estar reclamando. Não, Android, você falou que esse é o pior episódio dentro de Steven Universe. Opa, foi exatamente o que você falou. Ele é um episódio ruim para Steven Universe, mas para titio avô, esse episódio é muito bom, muito bem escrito, e é de rachar o bico de tanto rir, a pérola em pânico porque o titio avô é literalmente um ser que manipula toda a realidade. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões, que vídeo vocês querem ver no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo de like caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o Android, digo tchau.